Um homem de 38 anos, ele foi morto dentro de casa a golpe de machado. É, a ocorrência foi no córrego dos Melquiades. Um caso terrível, né? Um caso dramático, é, que envolve agressões entre irmãos. E também o chefe da família. Como é que pode, né? Meu pai eterno, meu pai eterno, o Lucas Alves tá chegando. Lucas, Lucas. Lucas, pai mata filho, Lucas, Lucas. Eu vou te falar um bom dia aqui, Lucas. É um bom dia de educação, de fineza, de cortesia. Porque diante do que você vai falar, eu acredito que não é bom dia, nada mais. De qualquer forma, bom dia, excelente semana pra gente. Ei, Nico, uma ótima semana a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Um bom dia pra você e pra todos. A vítima se trata de Wenderson, de 38 anos. Ele foi a vítima do próprio pai a ser assassinado com golpes de machado. Vou contar pra você os detalhes. Segundo o boletim de ocorrência, a testemunha do crime é o irmão da vítima. Ele conta que a vítima chegou bêbada em casa e deitou no quarto, no momento que ele foi agredido pelo próprio pai com os golpes de machado. As outras informações agora do boletim de ocorrência dão conta do comportamento da vítima antes de ser assassinado pelo pai. Ele teria, segundo o boletim de ocorrência, tentado matar a própria mãe, mas que com a ajuda de familiares ela conseguisse escapar e fugir pra casa de parentes. A vítima era considerada muito violenta e com o irmão dele. Inclusive, ele precisou diversas vezes fugir de agressões ou até da tentativa de ser morto. Nico, eu volto com você. Gente do céu, não tinha uma coisa mais cruel, né? Pra iniciar o noticiário dessa semana, né? Porque eu, a comunidade, né? Em Melquídez, uma região de zona rural, eu tenho amigos em Melquídez, né? Chamada antigamente Terra da Banana ali, né? É, são pessoas que se conhecem, né? Comunidade Hordeira. E acontece esse pavor, esse trem horroroso aí, né? A notícia que chega na vizinhança é fulano matou fulano. Quem é? É pai e filho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quando a Buqueque Júnior me disse, o jornal tá pesado hoje, prepara o seu coração. Eu não imaginava, imaginava nem que era isso. Meu Deus. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no Balanço Geral, vê se você traz um assunto melhor, meu filho. Seleciona um assunto melhor pra você trazer aqui, que essa aí, você me machucou. Você me machucou com os créditos.